Aqui mesmo na praia do reggae, a trigo que é de dia! Princesa negra nas terras da América do Sul Raios de sol, de novembro, de calor Engosto a frente, seu rastro, sou do céu azul As praias morenas da ilha do amor Viajando na paisagem do teu corpo Neguinha, o terceiro é uma revolta Viajando na paisagem do teu corpo Neguinha, o desejo é um lar revolto Viajando na delícias da tua desescura Não tragar no desejo, na cara que surta É penetrando o segredo de suas encerradas Mas isso aí, a história é me derramar na barilha Yeah! Como no visual, afro-astral Quando você passeia na ponta da...